E estamos de volta a Salmo 119, sessão 9, letra Tete, ok? Tete é o símbolo de uma cobra e de uma serpente. Esse é o símbolo desta letra, cobra e serpente. É a nona letra do alfabeto, portanto, o seu valor numérico é 9, ok? O seu equivalente no nosso alfabeto é o T, alguns simbolizam, passam para o nosso alfabeto, ou seja, na transliteração como TH, T ou TH, ok? Mas o som básico é de um T e símbolo pictográfico cobra, serpente. Então vamos ver o que a sessão da serpente nos diz aqui. Tu és bom e abençoador. Que maravilha, ensina-me os Teus estatutos. Os soberbos fojaram mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, guardarei os Teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na Tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os Teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido. Se você errou, reconheça o seu erro e receba a repressão e o castigo de Deus, que é tão somente para o Seu bem. Melhor é para mim a lei da Tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata, ok? Então melhor é a lei da boca de Deus, é a lei de Deus do que ouro ou prata. Inúmeras riquezas em ouro ou prata. E aqui termina a sessão 9, a sessão da cobra da serpente, letra Tente. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye.